Muita gente torce, você, você, vocês torcem para time de futebol. Nós não. Nós somos atleticanos. Tem uma diferença sutil nisso aí. Quem torce para clube de futebol sofre na véspera do jogo e na segunda está feliz ou está triste dependendo do resultado. Para o atleticano, que nós somos atleticanos, o negócio é o jogo de futebol, o resultado do jogo de futebol é um detalhe. Se ganhar está ótimo, se perder, pô, a gente continua galo do mesmo jeito. E é uma coisa tão visceral e tão apaixonante, veja você, que eu tenho cinco filhos, três nascidos em São Paulo. E são atleticanos de ter tatuado no corpo as coisas do galo sem terem nascido em Belo Horizonte. Só de ver a paixão do pai. Para quem não me conhece, eu sou Chico Pinheiro. E depois de mais de 50 anos de jornalismo, muita gente achou que eu tinha aposentado. Mas não me aposentei, não. Estou aqui no ICL Notícias, segunda edição. Porque, graças a Deus, é jornalismo, é vida que segue. Você não pode perder de segunda a sexta, de seis às sete e meia da noite.